A seleção do repertório desse DVD foi bem bacana, bem diferente dos outros DVDs. A gente fez lá no Juninho, lá no Estúdio Bar, em Uberlândia. Enfurnou um pouquinho lá, escutavam as modas, foi fazendo as guias. A gente deve ter escutado beirando aí umas duas mil músicas, pra chegar num repertório de 15. E ainda assim fica de fora umas, né Diego? Por que eu não pus essa aqui? É difícil, mas a gente ficou muito feliz com o resultado final. Nesse DVD tem uma música que é composição minha, com o Heitor, o Murilo e o Matheus, que é a querida. E as outras a gente pegou da galera, né Diego? Da turma. Turma muito boa. Desde quando a gente começou, uma evolução, mas sem perder a essência. O tanto que o DVD chama Essência. Então a gente veio mudando, sempre por uma pitadinha de diferença. Inclusive até com os produtores, né Arnaldo? É... Esse último DVD eu acho que é... Não mudou muito a coisa dos outros não. Sempre tem a essência do Diego e Arnaldo. É, a gente... É... Sempre arriscou, né? Nos DVDs anteriores. O primeiro DVD, por exemplo, a gente fez um DVD voz e violão como ninguém tinha feito ainda. Era uma forma de sucesso de outros artistas, mas no passado, né? Quando estourou na pirataria. Agora peitar uma história dessa mesmo. No primeiro e no segundo DVD a gente peitou e agradou demais. Foi o que abriu as portas pra gente. A gente... A gente... Buscou a essência mais sertaneja do Diego e Arnaldo mesmo, né? Aquele... Aquele... Modão... Mais... Mais... Chorado. Daquele cara... Que o cara vai chorar da tapa na mesa. A gente partiu mais pra essa linha nesse DVD. Então... A característica principal do Essência é isso. É buscar o sertanejão que corre na veia do Diego e Arnaldo. É... Eu bati na teca um pouquinho que eu tinha vontade de gravar um esquema com... Maior. Com cenário maior. Com o pé direito alto. Uma coisa... Do outro mundo. Na minha cabeça, né? E aí, na realidade, foi surpreendido. Porque eu gostei pra caramba aqui do Laguna. Eles chegaram com... Com a ideia. O escritório nosso mostrou o local. Chegou com a ideia. Então foi no Laguna, mas... Foi na intenção de gravar com o pé direito alto. Era pra ser aberto, né? Local aberto. Só que aí... Na época de chuva, tinha chuva. Então a gente fez aqui no Laguna mesmo. As participações, a gente escolheu a dedo, né? São artistas que a gente tem relacionamento tanto de amizade como de admiração. A turma que a gente convive mesmo. O Bruno e o Marrone, por exemplo. Quando a gente convidou, eles aceitaram na hora e pra nós foi uma honra muito grande. Porque é uma referência de vida pra gente, né? Agora os meninos... Agora os meninos... Icarê Gilmar, o Guilherme Benuto... O Fred Fabricio... O Fred Fabricio... São de dentro de casa. Parcerão, irmão nosso. E... Estão num momento espetacular, né? Eu tive uma também que eu... Pra mim foi a... A que eu sempre fui fã a vida inteira. Que foi o Jade Jade. Também que ligou na hora, não mediu o esforço. Já veio de lá e chegou em cima. Não dava teto... Já tinha até começado o DVD, né? Dava teto pra sair com o voo. Mas o menino foi esforçado. Chegou com energia muito 10 aqui. E ficou sendo uma das melhores músicas do DVD. Com certeza. Esse projeto pra mim... É... Foi o maior projeto que a gente gravou, né? Estrutura de cenário. Então acho que tava faltando ainda um projeto desse tamanho no Diego Arnaldo. Acredito muito nele que vai ser uma mudança de estágio na nossa carreira. E acredito bastante. É... Esse DVD, na minha opinião, é o melhor da nossa carreira, né? É... A gente trabalhou muito dedicado. Foi o DVD que a gente mais trabalhou juntos. Pra poder fazer acontecer. O resultado foi surpreendente. É... A turma comprou a ideia. Desde o escritório, os compositores, o Juninho Melo, os fãs. Que compareceram no dia da gravação. O repertório ficou incrível. E é uma promessa de Deus na nossa vida. Que com certeza vai quebrar as correntes. Mas nos DVDs anteriores a gente mesclava muito o sertanejo com alguns outros ritmos, né? Nesse daí a gente quis resgatar a essência dos primeiros DVDs. Que era só música sertaneja de verdade mesmo. É... A única música que não é sertaneja de verdade. É uma música que tem uma pitada de eletrônica, mas por causa do relógio parado. Se tornou uma essência do Diego e Arnaldo também. Então nesse DVD, esse nome veio justamente pra buscar aquilo que os nossos fãs consomem desde o começo da carreira, da nossa essência. No dia da gravação foi... Como todo DVD, sempre é tenso, né? Foi chuva. Caiu um dilúvio. Inundou isso aqui tudo. Inundou isso aqui. Tudo que você vê aqui atrás da gente inundou. Era pra gente ter chegado aqui cinco horas da tarde pra começar a gravar às oito. Eu lembro que eu recebi a ligação. Falei, Arnaldo, espera aí porque o treino tá feio aqui. E o bateu foi maravilhoso que choveu só pra refrescar. Parou em cima da hora, na hora que tinha que parar mesmo. Outro perrengue também foi a cobertura, né? Essa cobertura aqui, ela tava instalando. Era pra gente ter montado no dia anterior, ter tido um ensaio e não... Não ficou pronto a tempo, né? Então o ensaio que era pra ter sido feito no dia anterior aqui no palco... No DVD. Não rolou. Foi no dia do DVD. A gente veio aqui, passou o som. Aí na hora de gravar, fez o sinal da cruz. Seja o que Deus quiser e vambora. E deu certo.